Olha, tentativa de homicídio no bairro Afonso Pena, em Divinópolis. O suspeito do crime, que aconteceu na noite desse domingo, foi preso hoje. O Cezinho e eu fomos conferir de perto essa história que você acompanha agora. Vai! O suspeito da tentativa de homicídio tem 26 anos. Ele foi preso no prédio onde a mãe dele mora, no bairro Santa Clara, bem próximo ao local do crime. Quando a gente chegou no prédio, a namorada dele estava saindo do momento. A gente perguntou se a gente poderia fazer a vistoria na casa e ela nos acompanhou e franqueou a entrada. De fato, na residência, no apartamento, ele não se encontrava. Contudo, a gente fez uma conversa com síndicos e eles nos disseram que lá no prédio havia um terraço que era de particulares, de muitos moradores do prédio. Achamos estranha a situação da namorada estar lá e ele não estar e pedimos a autorização dos moradores para a gente poder deslocar para o terraço, que foi autorizada. Contudo, quando a gente chegou no terraço, logo que a gente chegou, a gente viu a fechadura arrombada e a porta sendo travada por um botijão de gás. Quando a gente entrou empurrando o botijão de gás, o cidadão estava omiseado atrás de um dos muros do terraço. O suspeito nega ter atirado na vítima, de 34 anos. Ele confessa que estava presente, mas ele nega ter sido o autor dos disparos. Contudo, testemunhas ou cruares que se faziam presente, que fazem um apontamento veemente que ele foi o autor dos disparos. A tentativa de homicídio aconteceu aqui na rua Dona Francisca, no bairro Afonso Pena. De acordo com a polícia, a vítima estava sentada nesta calçada quando foi surpreendida pelo atirador. A vítima estava acompanhada por uma adolescente, que desesperada procurou o abrigo nesta mercearia, na tentativa também de não ser atingida pelos tiros. A adolescente de 16 anos e o namorado dela se esconderam no banheiro da mercearia. Em seguida, o atirador foi atrás deles, tentou derrubar a porta. O dono do estabelecimento viu tudo. Chegou a forçar o banheiro para abrir o banheiro. E estou vendo isso tudo? Vendo isso tudo. Não, aí eu abandonei o lago. Foi chegando aqui, quando eu vi que ele entrou, eu falei, não tem nada a ver com esse cachorro de vocês, não dou licença. Eu fui sair, entendeu? E deixei ir. A arma do crime, uma pistola 9mm, foi apreendida. Ela foi encontrada no quintal de uma casa, próximo ao local da prisão do suspeito. De acordo com a polícia, o suspeito do crime tem passagens por tráfico de drogas. Preste atenção aqui. Tráfico de drogas, furto, roubo, ameaça, uso de documento falso e embriaguez ao volante. Ele continua lá na delegacia prestando depoimento. A vítima, baleada, continua internada no Hospital São João de Deus. Está aí o cidadão, suspeito da tentativa de homicídio. Ele correu atrás, foi em busca da vítima, né? Que se escondeu nesse banheiro aí, olha. A imagem aí do César Ribeiro, muito bem, mostrando a história lá. Tentou arrombar a porta, mas lá dentro estava a vítima, baleada, junto com uma adolescente, né? A companheira dele. Tentaram esconder lá, conseguiram. E vocês viram aí a ficha do suspeito? Extensa. Tem de tudo, ele já praticou de tudo. Está lá, eu não estou inventando aqui, não. A polícia tem lá registrado. Existem os reds lá, né? Os boletins de ocorrência estão lá. Tudo arquivado. A ficha do rapaz é extensa. E aí, suspeito de uma tentativa de homicídio. Ele falou para a polícia que esteve no local, mas não atirou. Ele estava lá presente. Então, se ele não atirou, tem alguém? Vai nem que falar, né? Se não foi ele que atirou, alguém estava acompanhando.